Olá lindezas, tudo bem com vocês? Trouxe pra vocês hoje uma receita de torta mousse com pis e ganache de chocolate que vocês tenho certeza que vão se apaixonar. Ela é deliciosa, refrescante, sem falar que a combinação de maracujá com chocolate é tudo de bom, né? Super prática, super rápida de fazer. É aquela sobremesa Wattvult. Tenho certeza aí que quando vocês fizerem e apresentarem pros familiares, pros amigos eles vão ficar surpreendidos com o sabor e a combinação dessa torta que é maravilhosa, tá? Então, se você que é novo aqui no canal, se inscreve. Se você já tá aqui me acompanhando, já tá assistindo aí, deixe seu like e compartilha com os amigos, certo? Lembrando que é legal ficar do começo ao fim do vídeo porque eu deixo as dicas pra hora do preparo, certo? Então agora, sem mais delonga, bora pra nossa receitinha? Então bora lá! Nós vamos adicionar no liquidificador duas latas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, 200 ml de suco de maracujá concentrado. Vamos bater esses três ingredientes por cerca de cinco minutinhos até tudo ficar bem homogenizado. E agora, por fim, vou adicionar dois envelopinhos de gelatina sem sabor que eu hidratei conforme as instruções da embalagem, tá? Eu vou colocar batendo, não vai dar pra vocês me escutarem, então eu já tô avisando antes. Eu vou colocar a tampa aqui e vou despejar essa gelatina batendo o nosso creme aqui. Bati por cinco minutinhos e essa parte é opcional. Eu vou adicionar aqui polpa de um maracujá inteiro. Por quê? E esse maracujá é grande. Porque eu gosto da sementinha, da crocância que dá. Não gosto da textura, não coloca. Vou bater mais um minutinho só pra soltar um pouco da carninha que tá grudada na semente. Aqui eu tenho uma forma de fundo removível de dezoito centímetros de diâmetro que eu vou colocar em toda a volta dela bis. Aí vocês escolhem, aqui eu escolhi o bis branco com óleo, mas vocês escolhem o bis da preferência de vocês. Ó, vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho de desmoldante, se você não tiver, você pode colocar um pouquinho de manteiga, um pouquinho de óleo, não tem problema nenhum que não deixa cheiro, nem sabor. E vou despejar o meu creme de maracujá no centro da minha torta. Vejam que eu despejei o meu creme e deixei mais ou menos um dedinho de folga aqui, de espaço, porque aqui eu quero colocar ganache, tá? Vou levar pra geladeira, vou cobrir aqui com plástico, vou levar a geladeira por três horas pra ele deixar, pra ficar bem firme, pra depois eu despejar o ganache. Então, bora levar pra geladeira. E eu vou deixar aqui nos cards a receita desse ganache que eu estou usando nessa torta. Lindezas, nossa torta mousse de biscoito bis com maracujá ficou pronta. Lembrando que deu uma torta inteira e mais cinco potinhos de 250 gramas. Aí você vai falar assim, Simone, mas aí tem quatro aqui, um já foi, meus amores, já comi. Aqui eu deixei com a tampinha pra mostrar pra vocês que é uma opção fácil venda também. Aqui eu coloquei só o mousse, mas vocês poderiam colocar pedacinhos de bis aqui embaixo, como base, tá bom? Aí vai até render mais, pode ser que renda seis ao invés de cinco, certo? Essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostando, já deixe seu like, compartilha, deixe algum comentário se tiver dúvida. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.